Fala, rotineiros! Começando mais um vídeo aqui no canal Quebra de Rotina e esse é mais um Mundo Assombrado. Roda a vida! Bom, rotineiros, esse é mais um vídeo daqueles vídeos de terror, de aparições. Um grupo de amigos estava no meio de um sítio, quando de repente eles viram uma criatura que supostamente estava abaixada, observando eles do meio da mata. Eles foram pra cima e a criatura sumiu no meio do mato. Bom, vocês vão assistir ao vídeo e depois eu queria que vocês palpitassem nos comentários o que vocês acham que pode ser a suposta criatura. Olha o Zé Buceta do Ilha tirando mandioca. O Chuminha, a Dandara, o Léo e eu no meio da plantação da mamãe. Abacaxizal, a Dandara comendo. Dandara, dá um tchau aí pro vídeo. Fala, eu tô tirando macaxeira. Tem um monte de ateando lá e mandando pra tua mãe que quer trabalhar, pra ela fazer gente de escravo aqui. Fala que eles querem trabalhar lá. E agora a gente vai tirar mais macaxeira pra ali. Bora, bora, bora ali. Ali tem mais. Ali tem um maior. Ih, caralho! 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 Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, já sabe. Não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal caso vocês ainda não forem inscritos e compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Falando em redes sociais, minhas redes sociais vão estar aparecendo desse lado aqui. Segue lá, Twitter, Facebook e Instagram. E desse outro lado vai estar aparecendo o Apoia-se do canal caso você queira se tornar um apoiador do projeto. Bom, rotineiros, eu vejo vocês no próximo vídeo e tenha bons sonhos. É nóis, tamo junto, até a próxima e eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.